A deputada Tabata Amaral transformou a vida de um comediante em um verdadeiro inferno. Por isso, o comediante deixou a piada de lado e fez uma dura crítica à deputada. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar a piada que é este novo Brasil. O progressismo está de fato se tornando uma onda progressista, mas não de boas mudanças. Através de uma cartilha rigorosa, está criando um comportamento fascista nas pessoas. Em nome de uma sensibilidade que beira a doença, movimentos estão agindo como verdadeiros caçadores de bruxas. Todas as áreas estão sendo afetadas e o cidadão comum já está com medo de fazer uma piada e ser preso na rua. As leis pelo mundo sempre analisam a proporcionalidade. Ou seja, quando alguém debocha ou faz alguma piada, qual o real dano que ele criou? A maioria das pessoas que frequentam um stand-up sabe diferenciar um personagem e uma piada da vida real. Mas um progressista não. Há uma grande discussão pelo mundo sobre o limite do humor. Uma discussão que não deveria existir, pois a resposta é simples. O limite do humor é a graça. No momento que o humorista faz uma piada ruim e o público não gosta, esta já é a maior penalidade para ele. Tenha certeza que no próximo show ele nunca mais irá fazer a mesma piada. Porém, os progressistas querem mais. Querem impor a sua visão de mundo. E aqueles que discordam vão para a ponta de algum fuzil figurativo. A imposição da visão é claramente um ato fascista, pois a punição é seletiva. Ou seja, apenas um lado não pode ser achincalhado em uma piada humorística. Para grande parte do povo brasileiro, o especial de Natal realizado todos os anos pelo Porta dos Fundos é uma ofensa gravíssima. Ofender Jesus ou Maria para os cristãos é tão grave quanto ofender uma mãe. Fico imaginando como o comediante Porchat reagiria se alguém zombasse da sua mãe na mesma moeda. Com certeza, teríamos um robusto processo. Se de fato a lei respeitasse a proporcionalidade, o desrespeito a símbolos cristãos seria gravíssimo. Porém, chamar um gordo de gordo pode ter um peso maior. Mas o povo cristão não tem essa defesa. E ano após ano, precisa aguentar essa provocação. E no sentido oposto, a história é outra. Mesmo que a piada não seja direcionada a uma pessoa específica. A progressista Tabata Amaral, ao invés de abrir um diálogo, decidiu usar o sistema de inquisição. A deputada denunciou o humorista Bruno Lambert ao Ministério Público de São Paulo. A suposta discriminação narrada por Tabata se refere a uma atuação em que o humorista retrata as dificuldades de ter um relacionamento com uma cadeirante. Na denúncia, Tabata afirma que o humorista cometeu capacitismo, que é uma discriminação contra pessoas com deficiência. Piada é chacota. E se os humoristas começarem a se preocupar com a sensibilidade de todos os progressistas, só restará fazer piada com símbolos cristãos. A Gazeta do Povo, o humorista, afirmou. As pessoas estão com uma dificuldade gigantesca de diferenciar o CPF do personagem que está ali no palco. De entender o que é piada e o que é realidade. O humorista não é famoso e, por isso, dependia de seu trabalho no banco. Devido às proporções que o caso tomou após a denúncia de Tabata, o humorista perdeu seu emprego. Foram nove anos de dedicação ao banco. E bastou uma piada e uma deputada para destruir essa história de competência. Essa deveria ser a verdadeira piada. Em nota, o comediante afirmou. Bom, turma, a deputada Tabata Amaral defende e admira o diálogo. Interessante que comigo não houve isso. Simplesmente me denunciou e, consequentemente, aos poucos, minha vida foi virando de cabeça para baixo. Hoje foi demitido e não acredito que seja coincidência. Acredito que seja mais um ônus por ser comediante. E a exposição que a deputada me deu com a denúncia acabou antecipando esse ônus. Beleza, ok, faz parte. E que um novo ciclo se inicie. Não sei, deputada, mas eu esperava que você, formada em Harvard, super antenada na causa da educação, conhecesse o que Carlos Drummond de Andrade nos ensina sobre diálogo. Dialogar é dizer o que pensamos e suportar o que os outros pensam. O diálogo era importante e não houve. Vou dormir angustiado e triste. Porém, convencido que a jornada só está começando. Como já mostrei, o Brasil é um dos países que judicializa tudo. E por isso, estamos mais próximos de uma União Soviética ou China. De 2011 a 2021, o Brasil foi o terceiro país que mais perdeu liberdade de expressão. Só perdeu para Hong Kong e Afeganistão. Agora, o governo Lula avança com novas leis. E piadas que um grupo achar caluniosas poderá colocar o comediante na cadeia. Antes, faziam piada sobre aqueles que achavam que o Brasil poderia virar uma Venezuela. Agora, a piada perdeu a graça. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Você financia o trabalho do Verdade Política. Então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade. Clique no sininho para você receber as notificações.